E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu sou o Rezende, membro da equipe do Manoel da Tecnologia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. No vídeo de hoje, trazemos para vocês mais uma versão atualizada do patch de otimização para Windows Megalite. O último lançamento foi do Windows 10 Megalite Premium. Se você ainda não conheceu, não viu essa versão, eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês um link para que você possa conhecer o Windows 10 Megalite Premium, que foi a última versão lançada pela MDT Store. Mas no vídeo de hoje, trazemos a nova versão do Windows 8 Megalite. Mas calma aí, antes de você já querer fechar o vídeo e falar, ah, Windows 8, por que eles não trazem uma versão atualizada do Windows 10 ou a versão atualizada do Windows 11? Que, por sinal, um spoiler, em breve, dentro de algumas semanas, vai sair uma versão atualizada do Windows 11, tá, pessoal? Mas vamos voltar aqui para o foco. O foco desse vídeo é sobre o Windows 8 Megalite Premium e por que investimos justamente nessa versão do Windows. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar se você já conhece o Mega Optimizer, o nosso software de otimização para computadores. Então, se você utilizar em conjunto o patch de otimização Megalite, que é implementado diretamente no sistema operacional do seu computador Windows, e mais, o nosso programa, o nosso aplicativo, calma aí, por favor, é... O aplicativo do Mega Optimizer, o seu computador vai ficar 100% otimizado. Não tem como ele ficar mais otimizado que isso, a não ser que você faça um upgrade no seu computador, seja memória, placa de vídeo, processador e por aí vai. Eu estou comentando do Mega Optimizer porque se você ainda não conhece o nosso programa, que é um software, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo mostrando essa ferramenta para vocês, o link da nossa página também, que tem toda a explicação mais detalhada sobre o Mega Optimizer, e estamos com uma promoção, que se você adquirir o painel de otimização do Mega Optimizer, essa versão específica do Windows 8 Megalite Premium você vai pegar de forma totalmente gratuita. Então, se você só quiser o 8 Megalite Premium, só o sistema com patch implementado, o link vai estar aqui embaixo também para vocês, se vocês tiverem interesse, porque eu já vou te explicar o porquê que você deve utilizar ele. Mas, se você quiser pegar 100% de desempenho na sua máquina, você pode pegar diretamente o Mega Optimizer, que além do programa, você ainda vai ter um outro brinde da casa, e vai poder escolher qualquer versão de patch de otimização Mega Life de forma totalmente gratuita, que é um outro brinde que a gente entrega para vocês também. Quando a gente fala em termos de desempenho, normalmente vem o Windows 7, tá? O Windows 7 é e sempre vai ser o sistema operacional que tem o maior desempenho para computadores desde sempre. Só que é uma versão muito antiga, não recebe mais atualizações, o design é antigo, e também pelo fato principal que alguns recursos estão deixando de funcionar, justamente por não ter mais atualizações. Entretanto, se o seu computador, mesmo com o Windows 10, não está ficando da forma que você desejaria, você pode utilizar o Windows 8 Megalite. Ele tem o desempenho do Windows 7, a estrutura foi feita a partir do Windows 7, porque foi uma migração do 7 para o 8, correto? O desempenho permaneceu e eles tentaram melhorar um pouco o design. Então você vai ter um design mais parecido, mais próximo do Windows 10, entretanto com o real desempenho do Windows 7. E com o nosso patch implementado, melhora muito mais, porque você, além de ter o desempenho do Windows 7, vai ter muito mais desempenho por consequência do patch Megalite. Vai ter redução de bugs, vai ter melhorias através dos recursos, e não tem muitos recursos sendo desativados no Windows 8 ainda, tá? No 7 está começando a desativar, no 8 e no 10 ainda está funcionando a maioria dos principais recursos, então você vai conseguir jogar, vai conseguir fazer tudo o que você quiser. A não ser que você use um jogo ou um programa específico que não tenha compatibilidade com o Windows 8. Aí você precisa verificar com calma. Agora, se os jogos, os programas que você utiliza, for compatível também com o Windows 8, vai te dar muito mais desempenho e muito mais velocidade no teu sistema operacional, mesmo sendo um sistema antigo que está sendo abandonado por muitas pessoas. Eu recomendaria você dar uma estudadinha, dar uma olhadinha, porque vale muito a pena utilizar ainda mais com o nosso patch implementado. E como eu mencionei para vocês, além de você utilizar o patch de otimização Megalite, independente se você vai usar o 8, se você quiser usar o 10 ou o 11, vai estar aqui na descrição para vocês o link também, nós também temos, eu recomendo muito que vocês utilizem em conjunto com o Mega Optimizer, que vai ficar 100% otimizado no seu computador, vai melhorar muito, só você testando e utilizando para ver que vai melhorar muito o desempenho do seu computador. É só você fazer um teste, com o sistema padrão que você está utilizando aí, faz um teste de benchmark, faz um teste de FPS nos jogos, de velocidade em termos gerais, depois faz uma formatação, coloca o nosso patch de otimização Megalite, utiliza o programa do Mega Optimizer, faz os testes novamente de benchmark, teste de FPS, por aí vai, e depois você me fala se teve diferença ou não. Agora eu vou deixar de falar um pouquinho, o Sandro vai mostrar mais para vocês, vai explicar mais sobre o sistema operacional, você não precisa se preocupar que é totalmente completo, você tem todo o suporte diretamente com o nosso WhatsApp também, qualquer dúvida que você tiver. E falando em WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso canal oficial do WhatsApp. Segue o nosso canal lá dentro do WhatsApp, é de forma totalmente anônima, não vai aparecer seu número, foto de perfil, seu nome, rosto, nada, é totalmente anônimo. E dentro desse canal oficial do WhatsApp, que não é um grupo, não é diversas pessoas interagindo, somente o pessoal da MDT Store comenta nesse canal, e todo mundo que participa desse canal recebe esses comentários. Então você vai ser sempre notificado, sempre que eu tiver atualização de patch de otimização Mega Light, sempre que tiver algum produto novo, eventos para produtos gratuitos, a gente faz somente lá no canal do oficial do WhatsApp, e todo mês a gente solta cupom de desconto em diversos produtos para vocês, somente para a galera que está lá no canal oficial do WhatsApp. Então o link vai estar aqui na descrição, não deixa de seguir a gente lá no canal oficial do WhatsApp, agora eu vou parar de falar um pouquinho, e vou deixar o Sandro seguir com o vídeo para vocês. Olá amigos, eu sou o Alessandro Oliveira, e venho trazer para vocês informações sobre esse grande lançamento, que é o Windows 8.1 Mega Light. Ao adquirir o Windows 8.1 em nosso site, você vai receber uma ISO oficial e original da Microsoft, no qual tem implementado nela o patch Mega Light, que é um pacote de configurações de otimização já dentro do sistema. Você vai receber juntamente com o patch Mega Light, o pacote de curso, no qual vai ter em vídeo, o passo a passo de instalação completo, incluindo instalação de drives e programas essenciais. Mas antes de demonstrar para vocês no computador, o consumo de memória RAM, o consumo de processador e tudo mais, eu tenho que informar para vocês que há pontos negativos ao utilizar o Windows 8.1. A Microsoft já não dá mais suporte ao Windows 8.1, visto que já é um sistema um pouco mais antigo, mas ainda está bem funcional. Você consegue instalar jogos e programas perfeitamente no Windows 8.1. Infelizmente, ele não tem mais suporte para o OneDrive, o Google Drive e a loja do sistema operacional, a loja do Windows. Então, infelizmente, esses recursos foram desativados. Você não consegue mais ter acesso a esses recursos. Eu já estou utilizando ele em todos os meus computadores e tenho certeza que você não vai se arrepender de adquirir. Eu vou demonstrar para vocês um pouquinho do sistema Windows 8.1, instalado em um computador DDR2, com apenas 1,5 GB de memória RAM, e um processador 775 muito fraco. Eu vou demonstrar para vocês como está o desempenho e isso em um HD de 250 GB. E tenho certeza que você, ao avaliar essa parte do vídeo, você vai querer muito adquirir o patch a Megalite, que é, com certeza, uma boa pedida para o seu computador. Então, venham comigo. Eu vou demonstrar para vocês um pouquinho do Windows 8.1, instalado em um computador muito básico. Para fazer o teste do Megalite 8.1, é um PCzinho que tem memória RAM DDR2. Ele tem apenas 1,5 GB de memória RAM. Ele até tem um SSD, porém está desligado, como vocês podem estar percebendo aí. Nós não vamos utilizar esse SSD no teste. Temos aqui um HD de 250 GB, que vai ser o HD utilizado nesse teste. Apenas 1,5 GB de memória RAM. Um processadorzinho muito básico Intel Celeron. Eu vou demonstrar para vocês o modelo quando o sistema estiver iniciado. Falando um pouquinho sobre a fonte, é uma Blue Case modelo 500, modelo Blue 500, que eu acho que é o melhor desse computador aqui, mas a fonte não influencia tanto assim em questão de desempenho. Como ele tem energia suficiente para sustentar o sistema operacional com a placa, então isso aí não influencia tanto na questão do desempenho. Eu vou demonstrar para vocês, já estamos com o Windows 8.1 instalado, então vamos ligar esse computador e ver como ele vai se sair. Intel Celeron CPU 450 2.2 Intel Celeron CPU 450 2.2 Esse é o processador que estamos utilizando no momento. Olha a velocidade que o sistema do Windows 8.1 está sendo iniciado. Como vocês podem estar percebendo, o sistema já está pronto para uso. Como eu demonstrei para vocês, está aí o PCzinho, 1,5 GB de memória RAM, um processador Intel Celeron, com o SSD desligado, apenas ligado em 1 HD. E está aí. Eu vou demonstrar para vocês aqui. Eu vou abrir aqui o painel de controle. Aqui em Sistema. E está aí, Intel Celeron 450, que foi o processador mais fraco que eu consegui encontrar aqui em casa para fazer esse teste. E lembrando que mesmo assim eu estou utilizando um sistema operacional 64-bit, como dá para vocês estarem percebendo aí. Show? Agora eu vou demonstrar um pouquinho para vocês do sistema na placa de captura. Pessoal, em um lançamento eu acho que o que vocês mais gostam de ver é o consumo de processador e consumo de memória. Como vocês podem estar vendo, o mesmo computador, com o gerenciador de tarefas aberto, consumo de memória RAM 451 MB. Olha aí, gente. Um consumo maravilhoso. E também um consumo de processador baixíssimo, com apenas 29 processos. Vou demonstrar para vocês aqui um pouquinho do desempenho desse computador. Como vocês podem estar percebendo, o HD aqui de 250 GB particionado. Vamos aqui no gerenciar, para a gente estar vendo aí as partições do disco. Entrando aqui no gerenciamento do disco. Está aí, ó. Particionado em algumas partições. O HD de 250 GB. Aparece em 232 GB, é normal. Temos aí, ó, o nome do HD, caso vocês queiram pesquisar. E está aí, ó. O controlzinho rodando tudo perfeitamente. Abrindo tudo no estalo. Vou abrir aqui o bloqueador de Windows Update. As atualizações já travadas. Show de bola, ó. O desempenho do computador perfeitamente funcionando. Vou fazer um teste aqui. Vou reiniciar o computador. Provavelmente vocês vão ver aí o... A imagem da placa de captura, que é um monte de imagem de várias cores. Tá? A minha placa de captura, ela parece essa imagem quando ela não detecta vídeo. Como vocês estão vendo aí agora. Vamos aguardar o computador iniciar. Bom, eu vou acompanhar aqui junto com vocês, o início do computador. Ele não apresenta imagem no início, quando transmite para a placa de captura. Super normal isso. Tá aí, ó. O computador iniciando. Vamos aguardar aqui o PC iniciar. Um vídeo sem cortes para você. Como está vendo aí pela minha câmera. E tá aí. PC novamente iniciado. Perfeitamente funcionando. Com apenas um gig meio DDR2. Pessoal, é um PC DDR2. E tá nessa velocidade. Isso é para vocês estarem percebendo o desempenho do Megalite 8.1 dos Maníacos da Tecnologia. Mas então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, que é muito importante. Deixa nos comentários se você teve alguma dúvida. Tá? E você pode nos chamar diretamente no atendimento WhatsApp também. Nossa equipe está pronta para te atender. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço da equipe Maníacos da Tecnologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho